Yeah, yeah, yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats? Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir... Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Vem a bola do meu blanco. Assim, algo negativo em relação ao Nordeste, tá ligado? Ah, só pra explicar pra galera o que a gente tá falando. Ah, sim, 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 fala aí. Rolou um flow com a Joyce. Contextualiza aí. Exato, deu contexto. E aí depois eu vou dar a minha visão do bagulho, tá ligado? Demorou, demorou. Então, a gente fez um flow com a Joyce, Joyce Hasselman. E a gente tornou uma discussão sobre como o Estado funciona e como é a relação do Estado com o Sudeste, o Nordeste, a distribuição dos impostos e tal. E nessa conversa, a Joyce tinha uma posição, que era uma posição que o Nordeste não conseguiria se desenvolver caso ele fosse emancipado do Brasil e ficasse por ele só, independente. Eu já tinha uma posição contrária. Mas na discussão, eu também cheguei a falar que boa parte dos impostos que são pagos pela parte Sul do país são redirecionados pra parte Nordeste do país. E é isso que acontece através do nosso sistema político. Sim. Bom, o que eu peguei da situação, né? Eu também fui atrás de entender, como eu falei, tá ligado? E eu sou um cara que, mano, eu não entendo de política, tá ligado? A minha fita é a música. Um skate, um surf. O que eu vivo mesmo, tá ligado? A parada que eu entendo da minha essência. E pelo que eu tirei, mano, o que eu acho que chateou a rapaziada, na sinceridade, é o que a conversa dá abertura a entender, sabe? Tipo, as interpretações que vêm quando essa conversa é tida, tá ligado? Que muitas vezes são ligados aos estereótipos que as pessoas já têm em relação ao Nordestino, dele ser incapaz ou dele não ser inteligente o suficiente pra fazer a parada acontecer, tá ligado? E eu sou a prova, uma das provas, né? Que tem várias aí, tá ligado? Justamente que... Do contrário. Do contrário, exatamente. Então, eu acho que isso que magoou a rapaziada, tá ligado? E principalmente a galera que não foi atrás de... Com certeza. De entender ou de ver além, etc e tal. Porque isso já é uma ferida, tá entendendo? Sempre as pessoas terem um pouco essa impressão sobre o Nordestino, tá ligado? E muito pelo contrário. A gente tem uma cultura muito foda que é, às vezes, pouco valorizada, tá ligado? É uma coisa que eu levo pra minha música pra caramba. A gente tem um povo realmente especial. Por isso que eu tô falando. Vocês têm que vir conhecer Fortaleza, mano. Porque você entende o valor da parada de outra forma. Então, eu acho que é isso, mano. Mas, cara, mas tu viu que 5 minutos... 20 segundos antes desse clipe aí, o Monarca, ele tava justamente falando isso aí que ele tá falando. Não, sim, mas... É louco assim, eu tô aqui de... Só de ir por fora, porque eu não tenho... Quem falou a parada foi o Monarca. Eu tava calado. A bomba é dele, né? A bomba é dele. Mas a verdade é que ele tava falando... Cara, pra Joyce, Tu acha que o Nordeste, o pessoal do Nordeste não se desenvolveria sem o Brasil? Pessoas trabalhando em prol do mesmo... Você acha que o povo nordestino, dado ele sozinho no mundo, se unindo, construindo... Você acha que eles não iam brilhar? É muito brabo, mano. É brabo pra caralho, sei. Porra, minha mãe e meu... Tá ligado? Tanto minha mãe quanto meu pai tem raízes lá, tá ligado? Sim, sim. Não tem como eu entrar numa dessas. Mas eu acho que é mais isso, sabe? Que a rapaziada realmente ficou chateada por essa questão de... De dar abertura a certos pensamentos, certos... Pensamentos xenofóbicos, ou certas interpretações xenofóbicas em relação à nossa região, tá ligado? Que realmente é uma parada muito importante pro nosso país. É uma das coisas que dá cores diferentes e vibes, energias diferentes ao nosso país, tá ligado? Então eu acho que... A gente como pessoa pública, né? Eu sou um cara... Mano, eu me enxergo como maconheiro que fala besteira nas músicas e se diverte, tá ligado? E eu acho que tu se identifica com... Só não fala com música. O resto tá certo. Maconheiro fala besteira. Mas tu se identifica com essa... Com essa tocante de tipo assim, a gente não se leva super a sério. A gente não se leva super a sério.